Boa tarde, amigos do Jornal Dimensão. Nós estamos no centro de Tramandaí, no Lítor do Norte. Hoje, precisamente aqui na Avenida da Igreja, em frente à Prefeitura Municipal de Tramandaí. As imagens, os senhores têm aí. Nesse instante, estamos aqui em frente à Prefeitura, onde estamos trazendo, com pesar, um comunicado oficial. Hoje, pela parte dos meados do meio-dia, quase uma hora da tarde, naquela esquina que o Alan vai colocar para vocês. Naquela esquina ali, um funcionário da Prefeitura Municipal de Tramandaí, um dos mais antigos, nosso querido amigo Mário Leban. Estaria com 68 anos. Estamos passando aqui o comunicado, que após, está aí a imagem dele na telinha, que após 45 anos de serviços bem prestados, a comunidade de Tramandaí, ao município, ele, como servidor público, nos deixa, deixando familiares e muitos amigos. Nada mais e nada menos que 45 anos de serviços públicos. Mar Leban era conhecidíssimo na cidade de Tramandaí, por causa do seu serviço, onde ele trabalhava no setor de prédios, terrenos, a fiscalização do material. Mar Leban, conhecia Tramandaí como ninguém. Palmo a palmo, metro por metro, Mar Leban, então, a Prefeitura decreta luta oficial por três dias. Nesse comunicado que estamos fazendo agora, nesse momento, o Jornal de Menção, comunica também que não haverá caminhada cívica no sábado. Um dos motivos é a morte oficial de Mário Leban, funcionário, servidor municipal, e outro é o tempo, o temporal, que se abate no litoral norte e que ainda deve continuar esse final de semana. Então, a situação das chuvas, do mau tempo e também do falecimento do funcionário público do município. Estamos, então, passando por aqui. Não se sabe ainda que horas vai ser o enterro do funcionário servidor Mar Leban, aqui de Tramandaí, mas a gente já ainda no dia de hoje divulgamos para vocês. Obrigado pela companhia. Esse é o Jornal de Menção cobrindo os fatos que estão aqui no município. Então, portanto, não haverá caminhada cívica nesse sábado. Decreto Municipal. Obrigado a todos. José Bueno para o Jornal de Menção. Boa tarde a você.